Se você já tem na mente, você terá nas mãos. Neville Gouldant Sentimento espiritual Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4, 6. Entre no estado de espírito desejado, assumindo o sentimento que seria seu, se já tivesse o que deseja. Assim que capturar o sentimento do estado procurado, estará dispensado todo esforço para atingi-lo, pois ele já o foi. Há um sentimento definitivo associado com cada ideia na mente do homem, captura o sentimento associado com seu desejo realizado, assumindo a sensação que já seria a sua se você já tivesse o que deseja. E seu desejo irá se objetificar. A fé é sentimento que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus 9, 29 Você nunca trai o que você quer, mas sim o que você é. O homem vê aquilo que é. A quem tem será dado. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13, 12 Mateus 25, 29 Marcos 4, 25 Lucas 8, 18 E Lucas 19, 26 Você vai receber aquilo que você sente que é, então assuma o sentimento que seria seu, se você já estivesse de posse do seu desejo, e seu desejo será realizado. E Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Gênesis 1, 27 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Filipenses 2, 5 ao 6 Você é o que acredita ser. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus ou você é Jesus. Aquele que crê em mim, as obras que faço fará também. João 14, 12 Esse versículo deveria ser entendido assim. Aquele que acredita como eu acredito, as obras que eu faço fará também. Jesus não achava estranho realizar as obras de Deus, porque ele acreditava ser Deus. Eu e meu pai somos um. João 10, 30 É natural realizar as obras de quem você acredita ser. Assim, viva no sentimento de ser o que você quer ser e o que você deve ser. Quando um homem acredita no valor do conselho dado a ele e o aplica, ele estabelece dentro de si a realidade de sucesso. Locução Anderson Montreanjo Uma pessoa em estado de gratidão não tem depressão, vive relacionamentos harmoniosos, pois sabe perdoar, tem fé no futuro, pois aproveita o presente e é grata pelo passado, e enxerga oportunidades que outras pessoas sem gratidão não enxergam. Conheça o curso Como Viver com Gratidão e Ser Feliz Mais informações na descrição desse vídeo.